FCS 2019, este ano conta com cinco grandes experiências, sendo uma delas a experiência de educação. Nessa experiência abordaremos dois grandes momentos. O primeiro, a Academia Fortinet, junto com a FIAP, a FNSA, Fortinet Network Security Academy, e a importância dela para apoiar a termos mais profissionais, qualificados e conhecedores de segurança e Fortinet no mercado. O outro momento é o Security Fabric da Fortinet, como as soluções da Fortinet apoiam nos diferentes desafios no âmbito educacional. E neste abordaremos três grandes pilares. O primeiro, a parte de SD-WAN. Por quê? Porque a disponibilidade do ambiente educacional é extremamente importante, uma vez que cada vez mais estes sistemas estarão, ou sistemas do ambiente educacional estarão disponíveis para diferentes ambientes e diferentes também estados, municípios, ao redor do nosso país. O outro momento é a parte de Security Access, no qual é extremamente importante hoje que as instituições de ensino entendam o que, onde e quando os seus diferentes usuários estão acessando, seja no âmbito administrativo, no âmbito de docente ou de dissente. Então, aqui apoiamos na parte de acesso seguro. E o terceiro e grande pilar é a parte de Cloud Security. Cada vez mais, as instituições de ensino possuem os seus sistemas em ambiente de nuvem pública para apoiar o acesso dos seus usuários em diferentes localidades, disponibilizando isso de maneira muito rápida para os diferentes alunos e também professores. Porém, este ambiente precisa, cada vez mais, de uma segurança muito abrangente no âmbito de nuvem pública. Ou seja, se a instituição de ensino está na nuvem pública, a parte de segurança, a Fortinet poderá e deverá apoiá-los nesse movimento. Então, estamos aqui para apoiá-los, para que a sua experiência com educação seja extremamente interessante. Conte conosco nessa jornada.